Olá, Anzas e Valentinas, como estamos? Estou aqui porque Kanye West começou uma briga com a ex-esposa Kim Kardashian porque Northwest, a filha mais velha do casal, tem uma conta naquele app vizinho que tem dancinha e pov. Sabe qual é? Claro que essa não é a primeira vez que presenciamos um xilique público nas redes sociais feito por Kanye do West. Mas o que choca dessa vez é não só o momento, mas também a maneira com a qual ele fez esse barraco. Isso que deixa a gente assim pensando, será que o Kanye West quer uma solução ou ele quer atenção? Claro que eu vou falar sobre isso, né? Porque pra quem não me conhece, eu sou Breno Moreiru, sommelier de tretas gringas de Tutupel. Que sou arroba Breno Moreiru também no TikTok, no Twitter e no Instagram. que eu inclusive, meus amores, fiz plantão lá sobre quando o Kanye postou isso e a resposta de Kika. Agora, a continuidade deste barraco, você só encontra aqui neste canal, Breno Moreiru, no YouTube. Mas vai lá seguir também porque lá você acompanha as coisas em tempo real. Aqui você acompanha as coisas destrinchadas, com uma análise sagaz. É a análise, tá? Pois bem, a sexta-feira foi sem descanso, sabe por quê? Porque você, Kanye do West, pegou uma letra deste tamanho pra dizer o seguinte. Como este é meu primeiro divórcio, preciso saber o que devo fazer sobre minha filha estar no TikTok contra a minha vontade. E isso ele postou uma foto da filha dele, pra falar isso. A primeira coisa que eu tenho pra dizer. Tá gritando por quê? Tira esse caps. Tira esse caps. E assim, nem foi um stories não. Ele postou no feed. A estética foi com Deus, né? Outra coisa que eu queria destacar, é que ele postou isso no dia 4 de fevereiro. Olhando aqui, investigando, o primeiro TikTok que a Norte postou lá no perfil dela, foi em 25 de novembro. Três meses depois, Kanye? Um pai preocupado desse jeito, igual você quer se mostrar? Três meses, cara? E outra, né? Ele encheu a boca pra falar, primeiro divórcio. Que cheio de machista é esse pra sua ex-esposa, só porque ela se divorciou três vezes? Sendo que um dos casamentos durou o quê? 72 horas? Não custa lembrar que Kika Dasha falou que o único casamento dela que valeu a pena foi o casamento que ela teve com Kanye. Isso ela falou lá na reunião das Kardashians. Que eu tenho vídeo aqui no canal. Eu vou deixar linkado pra você assistir, tá bom? Porque aqui todos os assuntos se conversam. Esse vídeo tá falando sobre o seriado novo no Hulu. E aí eu juntei a reunião das Kardashians. Pode ir lá conferir, tá? Chefs Kiss. Agora vamos conversar, assim, sobre o Kanye não saber o que ele faz diante dessa situação. Coitadinho do Kanye do Oeste, né? 2022. O homem tem 6,6 bilhões de fortuna. Ele tem 44 anos de idade. Ou seja, ele tem acesso e idade. Já viveu muita coisa, mas a maturidade parece que não chegou, né? Eu vou te ajudar, Kanye. Eu vou te dar três opções. A primeira. Que tal? Que tal? Não sei se você conhece. Tem uma coisa que chama celular. Você pode ligar pra sua ex-esposa. Tentar, assim, combinar alguma coisa. Conversar de maneira civilizada. Como adultos. De maneira privada. Pra não expor a sua ex-esposa. A sua filha. Se expor. E indiretamente expor os seus filhos. Porque tudo isso fica gravado. Os portais de fofoca. Inclusive o meu. Deixa isso registrado. Pra longevidade. Pro futuro. Então seus filhos vão ficar sabendo dessa pataquada que você tá fazendo. Ou então. Já que você é bilionário. Eu acho que pagar um advogado bom. Não custa. E aí você vai saber dos seus direitos. Como agir em relação a isso. Talvez, assim, talvez, usar o seu Instagram postando uma foto da sua filha. Não seja a melhor maneira de reclamar sobre a falta de privacidade que ela está tendo. Se é que ela está tendo. Mas assim, talvez. Pois bem. Eu aqui já dei três opções. Eu que sou pobre. Youtuber. Nem falo a sua língua. Três opções. Já que você é um gênio criativo. Eu tenho certeza que você pode pensar mais coisas. Ao invés de ficar postando no Instagram. Tá? Logo em seguida. Kika Dasha respondeu. Ela postou um textão nos stories. E eu vou ler aqui pra você. Os ataques constantes de Kanye contra mim. Em entrevistas e nas redes sociais. É realmente mais doloroso. Do que qualquer TikTok que Norte possa criar. Como principal provedora e cuidadora de nossos filhos. A ausência do pai aí. Enfim. Estou fazendo o meu melhor para proteger nossa filha. Ao mesmo tempo em que permito que ela expresse sua criatividade como ela bem desejar. Com supervisão de um adulto. Porque isso atras felicidade. O processo do divórcio é bastante difícil para nossas crianças. E a obsessão de Kanye em tentar controlar e manipular negativamente essa situação. E fazendo isso de maneira pública. Está apenas causando mais dor para todos. Ela, ele, a família, deles, né? Os filhos. E todo mundo que está ali envolvido nessa história. Desde o início eu queria nada além de uma coparentalidade saudável e com parceria mútua. Porque é o que há de melhor para nossos filhos. E me entristece que Kanye continua a impossibilitar este caminho. Desejo tratar todos os assuntos relativos a nossas crianças em particular. E espero que Kanye possa finalmente responder ao terceiro advogado que enviei a ele no ano passado. Para resolver quaisquer problemas de forma amigável. Sentiu a diferença, né? Outra coisa que eu queria falar aqui. Eu fico pensando. Será que a vontade de Kika D'Arche de estudar direito. É para saber lidar melhor com esse homem dela? Que ele é problemático. Independente se separou ou não. Ela achou que ia ter paz? Não. Não! Sobre o que a Kika disse. A minha opinião é. Lacre e lacre. Fecho e fecho. Comida de Kika e comida de Kika. E aí Kanye não sossegou e respondeu a Kika. Para você que estava acompanhando no Instagram. Aqui é a parte inédita. Eu não ia ficar à mercê da obsessão de Kanye e do Oeste. Então o que eu fiz? Sentei aqui e falei assim. Não. Isso merece mais tempo para ser conversado. É por isso que eu estou aqui no YouTube. E você também. Tudo bom. Aliás, deixe um like. Se inscreva. Mande esse vídeo para outras pessoas. Porque aqui a gente leva fofoca a sério. Tá bom? Aí o Kanye respondeu o story da Kika. Eu não sei porque ele tirou um print como se estivesse no Reels. Mas enfim. Ele postou o print com a legenda. Agora ele nem está falando no caps lock não. O que você quer dizer com o principal provedora? Perceba que essa é a primeira coisa que chama a atenção dele. Falar de dinheiro. A América, o delírio do gato, viu você tentar sequestrar minha filha de mim. No aniversário dela. Não fornecendo o endereço da festa. Outra coisa que eu quero que você perceba é que enquanto a Kika sempre se refere a nossos filhos no plural, ele fala de minha filha, minha não sei o que, meu não sei o que. Ocêntrico. Você colocou um segurança dentro de casa para que eu possa brincar com meu filho. E depois me acusou de roubo. Pra que incluir essa informação numa discussão sobre o TikTok da filha? Não sabemos. O que ele também roubou? Não sabemos. Eu tive que fazer um teste de drogas depois da festa de Chicago, a filha deles, porque você me acusou de estar drogado. Tracy Romulus, pare de manipular Kim para ser assim. Tracy é amiga da Kika. Eu não sei se você percebeu, mas olha o tanto que ele desvia do assunto pra chegar na privacidade da Norte que ele não chegou. Mas usou desse momento de fala pra atacar a ex-esposa. E não só ela, né? Colocar ali um pouco o sentimento de que ele está sendo perseguido. Ele não só desvia o assunto, como também questiona tudo o que Kika Darcha diz. E isso pra mim só reforça que a última preocupação dele fazendo esse escândalo é a Norte. Gente, o que esse homem quer provar quando ele conta que a Chicago foi sequestrada dele? Que ele brincou com o filho com segurança lá, olhando tudo que ele estava fazendo. E ainda que a Kika está sendo influenciada pela amiga, não dá bom isso não. Falando isso, eu entendo que ele quer diminuir a mulher, a ex-mulher dele. E ainda ao mesmo tempo dizer que ele está sendo coagida. Só reforçando essa ideia que só existe na cabeça dele de que ele está sendo perseguido por todos ao redor ali, que tudo não passa de uma conspiração contra ele. Ah, gostoszão. E assim, né? Sendo coagida, isso não é uma vontade genuína de Kika Darcha. Gente, olha o perigo disso. Ele está tentando anular Kika Darcha de todas as formas possíveis. Atacando o que ela faz com a filha, atacando o comportamento protetor dela diante da presença dele. Que a gente sabe que o Kanye é instável. Sim. E aí ele está lá, jogando a Kika na lama. Ela que sempre estendeu um tapete vermelho para ele. E que sempre tratou ele com muito respeito. Privacidade. Coisa que ele faz questão de não dar para ela. E outra, no pronunciamento dela, em nenhum momento ela questionou o que o Kanye faz. Em nenhum momento ela tentou jogar ele na lama. Assim, eu já falei disso aqui, mas não custa relembrar, né? Lembra dessa foto no carro que estava a Kika chorando? Porque estava tendo uma discussão com o Kanye do Oeste na época que ele foi se refugiar no próprio rancho dele em Wyoming. Que é bem longe de Calabaças. Onde eles moravam? Isso aconteceu perto da época do comício dele. Comício esse, porque sim, Kanye do Oeste concorreu à presidência. Esse surto aconteceu em 2020. E em um desses comícios, ele inclusive reviveu uma história que nunca tinha sido contada. Que ele queria que Kika D'Archa terminasse sua gravidez. Quando descobriu que ela estava grávida da primeira filha do casal. A Norte. A mesma que ele está trazendo agora para a discussão. O fato dele ter se refugiado para Wyoming, querer distância. Foi lá para o Twitter, falou um monte de bacharia também. Esse comportamento obsessivo. Esse senso de perseguição. É o mesmo que ele está fazendo agora. Está sentindo a relação entre um momento e outro? Esse é apenas um dos ataques ao qual a Kika se referiu. Muito respeitosamente, nessa época que passou, Kika deu um pronunciamento. Outro pronunciamento. Falando sobre Kanye e a batalha que ele tem com sua própria saúde mental. Até porque ele sofre de transtorno bipolar. Vou deixar aqui nos cards para você entender melhor a situação de Kanye do Oeste. Detalhe que essa foi a primeira vez que ela tratou da bipolaridade dele publicamente. Só para resumir e não deixar passar em branco. Ela disse que Kanye estava passando por um momento de crise de bipolaridade. E também que suas ações podem ser muito dolorosas às pessoas ao redor dele. E que ele precisava procurar ajuda médica profissional. Coisa que ele não fez até hoje. E presta atenção nisso. Em nenhum momento ela diminui Kanye. Por estar falando de uma situação muito delicada. Seria muito fácil ela diminuir ele. Mas não. Ela prestou atenção nisso. Outro ataque que eu posso estar trazendo aqui. De Kanye do Oeste direcionado a Kika D'Arche. Mesmo que muito indireto. É quando ele começou a falar que o divórcio deles. Poderia estar influenciando milhões de pessoas. E que ele precisava reatar com a ex-esposa. Eu vou ler o que ele falou aqui. Eu preciso estar de volta na casa. Digo isso porque se o inimigo conseguir separar Kim e Ei. Milhões de pessoas vão achar que isso está certo. Mas quando o reino de Deus juntar Kim e Ei novamente. As pessoas vão ver que sim é possível evitar um divórcio. Eu acho legal assim que ele conta isso. Como se ele mesmo não tivesse comportamentos autodestrutivos. E não tivesse prejudicado a família. Para chegar até esse ponto de querer um divórcio. Da parte dela. E tudo isso lembrando. Publicamente. Porque deve ter coisa que acontece no offline. Que a gente não fica sabendo. Mas você imagina a baixaria. Outro exemplo de ataque de Kanye a Kika D'Arche. É recentemente. Lá no finalzinho de 2021. Em que ele foi para um podcast. E fala que resgatou uma sextape de Kika D'Arche. Quando foi visitar o Ray J. Com quem a Kika teve a famigerada fita de tutupão. Aí ele fala que na noite em que ele estava se apresentando no SNL. E que beijou o Pete Davidson. Ele estava lá. Batendo na porta do Ray J. Para pegar o notebook que continha esse material explícito. Sobre a esposa dele. You know, how you gonna bring me to SNL and kiss the dude you dating right in front of me? And everybody's like, oh, that's, that's cool. E apesar dessas declarações, o representante de Kika D'Arche disse o seguinte. Após a revisão, não havia nada sexual. Apenas imagens no avião a caminho do México e imagens em um clube e restaurante na mesma viagem. Kanye do Oeste agora tentando se vender como salvador da pátria. Sem se contar que no dia dessa festa da Chicago, ele estava lançando uma música um tanto quanto polêmica. Que eu inclusive vou ler alguns versos aqui pra você. E que também serve como mais um dos ataques pra entrar nessa lista que a gente já tá aqui abordando. E esse é o quarto. A letra diz assim. Senhor narcisista, como as pessoas se referem a ele. Conte-me sobre minha arrogância. Cheio de aconselhamento. Eu não negocio com terapeutas. Realmente. Deus, yay. Ele se referindo como Deus. Quer deixar Deus entrar? E aí ele faz um trocadilho com deixe Deus entrar na sua vida. Com deixe o Deus, yay. Ele mesmo, Deus, entrar na sua vida. A música chama Easy, tá? Fácil, em português. Nós temos o melhor divórcio de todos os tempos. Se formos ao tribunal, iremos ao tribunal juntos. Na verdade, pegue sua irmã. Vamos juntos para a corte. Que é o apelido da corte. Em inglês, corte, corte. A mesma coisa. Eu assisti quatro crianças por umas cinco horas hoje. Eu tenho amor pelas babás. Mas a família real é melhor. As câmeras assistem as crianças. Vocês parem de levar o crédito em relação à criação. Querendo dizer que quem cria são as babás. Não as irmãs Kardashian. Pai sem guarda dos filhos. Ele mesmo. Comprei a casa ao lado. Qual é o sentido de ser rico se não for para isso? Porque ele comprou a casa em frente à casa da Kika Dasha. Para ficar perto dos filhos. Sendo que, há não muito tempo. Ele que quis se refugiar em Wyoming. O rancho dele. Quando você dá tudo a eles, os filhos. Eles só querem mais. Metidos e indisciplinados. Vocês, os filhos. Precisam fazer algumas tarefas. Lembrando que a mais velha tem oito anos. Crianças ricas. Esta não é a casa da sua mãe. Suba nos ombros do seu irmão. Pegue esse miojo. Eu não sei se ele está falando para os filhos comer miojo. Ou tentando tirar o miojo da boca dos filhos. Deus me salvou daquele acidente. Só para que eu possa bater no Pete Davidson. Tem certeza que isso é sobre os filhos e não ele está com ciúme da ex-esposa? Lembrando que quando ele estava lá falando do aniversário da Chicago. Ele saiu tranquilo da festa. E agora eu estou aqui do Shia's party. E, you know, é só uma questão de conversar, abençoar, abençoar, e todo mundo já teve um ótimo tempo. E eu estou muito feliz que eu pudesse estar aqui para meus filhos. Eu só quero agradecer a todos por seu apoio em este situação. Mas não pense que parou por aí a temporada de respostas, não. Porque teve um terceiro post do Kanye. Dessa vez, sem legenda. Ele apenas postou um print sobre as regras para baixar o aplicativo do TikTok. O texto diz que, se você tem menos de 13 anos, será uma experiência com mais privacidade. E medidas de segurança personalizadas para estar usando o TikTok. E também para postar no aplicativo. E, caso você não assuma a idade que tem no cadastro, o seu perfil será removido. Interessante dizer que, se a gente for no perfil da Norte, que na verdade é Kim and North. Está de todo tamanho lá na descrição. Administrado por um adulto. Entenda-se, mãe de Norte. Porque é Kim and North. Kika e Norte. Eu, particularmente, posso sim dizer que é cedo para uma criança estar usando um telefone. Oito anos de idade. Mas, assim, seria hipócrita da minha parte dizer também que ela é a única criança no mundo a estar fazendo isso. E outra. Ela não é uma criança anônima. Entre Kim e Kanye, eu fico do lado da Kika. Que parece ter uma cabeça mais no lugar do que o pai da Norte. Kanye do Oeste. E se ela, que é a mãe, julga que está ok a filha estar no TikTok, quem é a gente para achar que não, né? E aí ele volta com o quarto post. Mais uma resposta. Falando sozinho, né? Que a Kika já parou de responder. Dessa vez, ele traz um tweet de Candace Owens. Que eu vou explicar mais para frente. Mas o que ela diz é assim. Não existe criança de oito anos no mundo que precisa das redes sociais. Vai colorir. Kim está errada nessa. Os efeitos psicológicos das mídias sociais em meninas é real e documentado. Na verdade, é Kanye que está tentando proteger sua filha. E Kim está falando que é obsessão e controle da parte dele. Existem outros meios de expressar a criatividade de crianças. E aí, ele responde. Com a letra deste tamanho. Obrigado, Candace. Por ser a única pessoa digna falando sobre esse assunto. Vírgula. Foi com Deus. Tem muitas celebridades com medo de dizer algo em público. Mas mandam mensagem no privado. E dizem que estão do meu lado. Vírgula novamente. Não vou mais colocar a mão no liquidificador para abraçar meus filhos. Minha mãe me levou para Chicago quando eu tinha 3 anos. E disse ao meu pai que se ele viesse para Chicago, nunca mais me veria. Novamente temos Kanye desviando do assunto e trazendo questões muito particulares dele, mal resolvidas. Provavelmente agora ele está falando de um trauma que ele tem com o pai dele e talvez, 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 isso tenha relação com ele a todo custo se mostrar um pai presente. Até porque ele não conviveu com o próprio pai. Mas vou continuar aqui lendo a legenda dele. Então, comprei a casa do lado da casa dos meus filhos. Novamente, sem vírgula. Eu sonho com um mundo onde os pais ainda podem ser heróis. Só para tirar um contexto aqui, a Kenneth Owens é autora, conservadora, apresentadora de talk show, comentarista política e ativista. Ela sempre aparece lá no Fox News, que é um canal dos Estados Unidos bem do gado, se é que você me entende. Ela é a mesma que diz que a Cardi B tenta constantemente fazer as crianças desejarem coisas grotescas por causa das apresentações de Cardi B. E ela falou que quando a gente está lá assistindo a Cardi B, estamos celebrando a perversidade na América. Imagina ela vir para o Brasil, não é? Essa mulher explode, coitada. Agora, uma coisa que eu não aguento é conservador não ter argumento suficiente para as coisas e apelar para a criança. Não se mexe com a criança, não! E quando Kanye diz assim, eu sonho com um mundo onde os pais ainda podem ser heróis. E o que tem de heróico nessa bagunça que você está fazendo, Kanye do Oeste? Por mais nobre que seja o motivo dele querer proteger a filha dele, o jeito que ele está achando que vai resolver isso é agressivo, incoerente, inconsequente, irresponsável. Ó, cresce Kanye do Oeste. Você acha que está o suficiente? Não! Então, ele volta postando um print dos comentários de uma das publicações dele. Aí, a legenda é, por que todos os meus primeiros oito comentários vêm nesta língua, em Instagram? Entende quando eu falo que ele está sempre se sentindo perseguido? O que o Instagram tem a ver com isso? Por acaso, essa língua é turco, que é um país também muito populoso. E de país populoso, a gente aqui no Brasil entende, né? Eu não sou psicólogo, jamais daria diagnósticos, mas é importante ressaltar que, como ele mesmo já citou, quando ele fala lá na música Mr. Narcisista, É sabido que essa mania de perseguição, esse ego inflado, essa constante afirmação de eu, 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 sem se contar esse senso de grandeza, quando ele se refere a ele mesmo como Deus, gênio. Você sabe onde eu quero chegar, né? Comenta aí, então, por favor, que essa conversa a gente tem que render. Até o momento, Kanye postou o seguinte, quero trazer meus filhos para minha cidade, Chicago, para ver minha equipe de basquete jogar para 7 mil pessoas, e Kim não quer permitir isso. Que guarda compartilhada é essa? Essa legenda acompanha uma foto que provavelmente é a mãe dele, que na legenda da foto diz assim, você precisa de um anjo olhando pra você. Não só um anjo, né? Como um profissional da área da saúde mental, cuidando de você, Kanye West. Você precisa de ajuda, e eu tô falando isso sério, você tem transtorno bipolar. Como que você quer que uma mãe em sã consciência, sã consciência de consciência saudável, entregue 4 crianças, com a mais velha tendo 8 anos de idade, para uma viagem em Chicago, num estádio com 7 mil pessoas. Se escuta Kanye do oeste, com certeza, deve ser muito difícil pra ele mesmo perceber que ele tá nesse estado assim de psicose. Mas a coisa só vai piorando, como a gente vê, à medida que os posts vão saindo. Agora, vamos nos encaminhar para o último post dessa saga, até o momento. Kanye posta o seguinte print, que parece ser de uma conversa que ele teve com uma pessoa muito misteriosa, que vou revelar à frente. Mas, por enquanto, vamos nos atirar a conversa, em que se diz o seguinte. Oi, como você está? Espero que seja tudo bem com você e as crianças. Eu vi o seu post no Instagram sobre sua filha estar no TikTok. Eu ficarei feliz de compartilhar o que eu sei sobre isso, já que sou mãe solteira e quero manter meus filhos longe da internet. Me ligue ou me fala se você quer alguma informação a mais. Espero encontrar todos vocês em breve. Mensagem essa que Kanye do oeste responde com não estou afim mais de falar sobre isso. O segundo print desse carrossel que ele postou com duas fotos é esse aqui. Parece ser da mesma conversa, só que ele deu uma rolada e aqui ele cortou o que estava sendo dito e o que ele respondeu. O que dá para ler da primeira mensagem é que, arrastado para o mundo sombrio e agora meus filhos estão sendo arrastados também. Aí a pessoa respondeu, perdão, não quis te chatear. Ele responde, não estou chateado. Aí a pessoa assim, meio Kanye West, bem aleatória, diz o seguinte. É seguro comprar seus tênis em site de fulano? Meu filho, quero modelo X. Aí adoraria ver você e as crianças em breve. Aí ele responde, não me pergunte de tênis agora. E corta novamente a mensagem. Vem cá, meu filho. Vem cá dar oi para as câmeras. Link. Você, você, link. O gato mais visual que a internet já viu. Claro que Kanye do Oeste, sendo Kanye do Oeste, ele vai meter uma legenda gigantesca para acompanhar essas fotos. Kanye diz o seguinte. Este é um exemplo da prima de Kim concordando comigo sobre o TikTok para depois me pedir alguns Yeezys. Ela não pediu. Ela só perguntou se o site era confiável. Mas enfim. Aqui ele também esqueceu da vírgula. Novamente. Depois sua outra prima cara me ligou dizendo que concorda comigo. Então disse que ela falaria publicamente o que ela nunca falou antes. Então ela sugeriu que eu tomasse remédios. Vírgulas novamente, Kanye, por favor. E a cara não errou. Meu pai não tinha dinheiro ou uma voz pública quando minha mãe me destruiu e destruiu o relacionamento que eu tinha com meu pai. A ausência da vírgula que nem me perturba não. O que me perturba é que sobrou até para a falecida mãe dele. Com quem ele postou foto agora há pouco. E inclusive fez álbum sobre a donda. A donda que ele tanto coloca num pedestal, coitada. E isso é para todos os pais de qualquer lado da história. Nos quais os futuros de seus filhos estão sendo controlados por apenas um dos lados. Vou colocar uma vírgula aqui para você. Tá, Kanye? Uma virgulinha faz uma diferença enorme. Não tenho direito de ficar irritado como pai sem ser chamado de errático. Eu dei uma cultura àquela família. Vírgula com uma pitada de tensão aqui. Se eles como um todo continuarem de joguinhos comigo, eu vou tomar essa cultura de volta. Um pai nunca deveria implorar pela localização de seus filhos. Novamente, jogando merda para o ventilador. Falando coisa sem coisa. Kanye? Kanye? No domingo? De família? No Sunday Service? E essas primas, só para teçar sua curiosidade, elas são do lado do pai. E são três primas armenas. Os nomes delas são Cara, Krista e Courtney. Bem parecido, né? Com as irmãs. E elas também são três irmãs que começam com a letra K. O mais engraçado é que no dia seguinte, isso eu conferi segunda-feira. Lembrando que essa treta toda começou na sexta de tarde. Sabe o que esse homem fez? Ele arquivou todas as fotos relativas a este barraco. E tudo ficou como se nada tivesse acontecido. Da primeira vez, ele arquivou só as fotos. Depois, ele arquivou mais um monte de foto. E até o momento, o perfil dele só tem seis posts. Das duas, uma. Ou foi um remédio que ele tomou, conselho da prima da Kika. Ou a própria Kika comeu o rabo dele. Nossa, ele deve ter... O canivou tá assim, meu filho. A Kika é muito mulher pra dar conta desse homem, viu? Tem que ter uma mente de titânio mesmo. Coincidente! Pra você que tá ali, inteirado no ecossistema de Kardashians. Você que assiste esse canal. Você sabe que elas não dão ponto sem não, né? Do nada, domingo à noite, sabe quem postou uma foto bastante reveladora? Nossa, pobre menina rica, cristal bem surdo. Kylie Jenner. Kylie postou uma foto da mãozinha de Storm segurando a mãozinha do irmão que nasceu. Essa informação estava sendo guardada... Há muito tempo. Você pode até tá achando isso um pouco sem nexo, mas Kylie estava lavando a mão de Kika. Sabe por quê? Na época da tragédia do Astroworld, quem estava tentando empacar manchetes era Kika Dasha. Namoro com Pete Davidson, um monte de campanha. E a Kourtney com o Travis também, viu? Tirando a atenção da Kylie. E agora que a atenção negativa estava sobre Kika, Kylie postou a foto da criança, que nasceu no dia 2 do 2 de 2022. Foto essa que só foi postada no dia 6. Kylie estava segurando essa informação porque sabe do valor que essa foto tinha e usou pra salvar a irmã. Sabe qual que é o ensinamento que Kanye West deixa pra gente? Não podemos mudar o passado, mas podemos estragar o futuro. Assinado, Ye ou Kanye do West. Perceba, Kika respondeu apenas uma vez nos stories. No dia seguinte já estava lá postando o quê? Propaganda da Balenciaga. No feed. Enquanto que de um outro lado, Kanye do West está descontrolado. No feed. Sobre essa discussão de crianças usarem celular ou não, isso é uma decisão particular dos pais. Uma conversa que tem que ser feita entre eles e a criança. E quem deve tomar essa decisão é quem cuida. Não existe certo ou errado. O importante é que seja saudável. Lembrando que é hipócrita dizer que criança não devia estar usando celular. Tablet quando criança aprende de adultos. E se os adultos ao redor da criança estão usando tablet, celular e etc. Cabe aos adultos darem um exemplo que eles querem que as crianças sigam. E outra, né? Não adianta a gente achar que a gente vive num mundo que não tem internet. Que não tem celular. Que não tem aparelhos inteligentes. A gente não vive mais nos anos 80, nos anos 90. As coisas mudam. Estamos vivendo em uma nova sociedade. Digo isso pra você que tem pensamentos conservadores, tá? O tempo passa. As coisas mudam. Sem se contar que boa parte das coisas que a gente faz. Um pix, entrar no banco, saber de notícia, mandar um áudio pra sua avó. A mensagem de bom dia no grupo do WhatsApp. Tudo isso a gente faz porque o mundo está conectado. Temos a internet. Sobre as opiniões de... Ai, mas o Kanye não está errado fazendo isso não, viu? Independente do que ele ache que tem que ser melhor pra filha dele. Isso tem que ser discutido com a mãe da criança. Em particular. Não pro mundo inteiro ver. Expondo ele, a filha, a mãe e os outros filhos de quebra. E outra, isso cria um clima de tensão. De instabilidade. Porque todo mundo fica ali esperando. Ai meu Deus. Qual que vai ser a próxima que o Kanye vai jogar? Lembrando que em praticamente todos esses posts, ele expôs alguma coisa ali que deveria ficar em segredo. Que cabe a família resolver ali no privado. E assim, com base em todos os argumentos que ele usa, fica parecendo que ele não quer solução não. O que ele quer é atenção. É jogar a merda no ventilador. Até porque, depois de três meses que a menina tem TikTok, só agora que ele vai querer que a menina não participe lá do TikTok? É nítida a fome desse homem por atenção. Porque os exemplos que eu trouxe aqui, são apenas alguns dos episódios que ele já lançou aí pro mundo. O mais engraçado é que no dia anterior a esse barraco, eu já estava preparando um vídeo sobre o namoro de Kanye West e Julia Fox. Em que novamente, ele está lá gritando por atenção. E esse vídeo vem aí. Mais do que nunca esse vídeo vem aí. Sem se contar que tudo isso se intensificou depois do suposto caso de Kika Dasha e Pete Davidson. Eu já falei aqui também nos cards, vou deixar pra você assistir. Outra coisa que a gente precisa se atentar, é que esse assunto ainda deve render bastante. Mas, pela ansiedade, pelo barfafá, estou aqui fazendo esse vídeo. E caso esse assunto renda mais ainda, voltarei aqui com mais detalhes. Então segure-se essa ansiedade, tá? As coisas serão feitas. A gente vai fofocar com a tua piedade. O que eu quero saber é se você gostou de todos os detalhes que foram aqui explanados nesse vídeo. Me diz, que dica assim que você daria pro Kanye resolver essa situação da melhor maneira. Eu te espero nos comentários. Quero saber os conselhos que você daria para o Kanye do West. Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném.